Olá galera do meu canal, beleza? Bom dia pra vocês aí ou bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Hoje eu vou dar uma dica aí rápida sobre bateria de carro, de novo já tem algum vídeo aí falando sobre isso e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o teste da tensão da bateria então o que você vai fazer? Você vai, se você tiver esse aparelhinho aqui chamado multímetro, multímetro custa em média de R$17 a R$20 casa de auto elétrica o que você vai fazer? Você vai lá e compra e nós vamos colocar aqui no 20 20 está lá no 20 ele tem duas pontinhas aqui isso aqui é positivo e negativo você vai pôr o preto no negativo e o vermelho no positivo vamos lá então preto preto negativo e vermelho positivo olha lá marcou 12, 12 e pouquinho agora eu vou dar uma partida no carro e aí a gente vai ver nós vamos ver se o alternador está carregando se ele estiver carregando tem que estar na faixa ali de uns 13 14 entendeu? então vamos lá, vamos dar uma partida no carro para deixar o filme mesmo vamos dar uma partida no carro lá e vamos ver o que vai acontecer dei a partida no no calhambéque tem umas folhinhas ali que lá minha esposa tem uma primavera ela gosta e vamos ver lá bom eu falei para vocês aí alternador carregando está funcionando o seu alternador então esse é o teste está lá os polos né a carga dele está vendo 14 20 então o alternador desse carro está funcionando e a bateria está funcionando agora se aqui tivesse menos que 14 uns 10 11 aí com o carro ligado aí o alternador não estaria funcionando estaria só consumindo a bateria do do carro beleza galera? então esse é o teste a bateria tem que estar na base aí uma bateria mais ou menos nova aí boa está na média aí de 12,5 carro desligado né sem nada ligado sem consumo nenhum né e com o carro ligado tem que estar nessa tensão aí mais ou menos aí de 14 de 13 a 14 né isso está com 14,20 está até bom alternador está funcionando zero bala beleza galera? então essa foi mais uma dica aí teste de alternador e teste de voltagem de bateria valeu valeu valeu